Legendas por TIAGO ANDERSON Se não estiver, aí eu já não sei. Eu não vou te obrigar a gostar do episódio, até porque eu odeio gente que faz isso. Mas se você não assistiu ou não quer assistir, dê uma chance, pois esse episódio é lindo. Então hoje eu vou fazer um breve resumo desse episódio que é lindo. E eu também vou explicar o porquê os fãs e os críticos consideram esse como o melhor episódio de toda a série. E não, eu não estou exagerando. Esse é realmente considerado o melhor episódio de toda a série. O episódio começa com a Apple Bloom andando pela feira, até que ela encontra um senhorzinho que está vendendo geleia de pera. Por algum motivo ela ficou bem empolgada com a geleia, então resolve comprar uma. Porém, quando ela leva o pote de geleia pra casa, a Apple Jack e o Big Macintosh surtam, tentando esconder aquele pote de geleia a todo custo, pra a Vovó Smith não ver e ficar com raiva. E a Apple Bloom questiona o porquê dessa loucura toda, e a Apple Jack e o Big Macintosh falam que os Apples não gostam da família Pear. Mas eles não sabem dizer o porquê as duas famílias têm essa rixa. Então eles vão perguntar pra Tia Golden Elicious. Então ela começa a explicar toda a história. Ela conta que as duas famílias são rivais há muito tempo, e essa rivalidade começou depois que a Vovó Smith brigou com um dos membros da família Pear pra ver quem vendia mais. E até os dias de hoje, os dois lados da família se odeiam. E em paralelo a essa história, ela conta do único Apple e da única Pear que conseguiram se entender. Que no caso foram o Barry Mac e a Buttercup, mais conhecidos como os pais da Apple Jack. Mas a Tia Golden Elicious acaba revelando uma informação muito importante. Buttercup não é o verdadeiro nome da mãe da Apple Jack, pois o verdadeiro nome dela é Pear Butter, ou seja, Geleia de Pera. E isso só podia significar uma coisa. A Apple Jack, a Apple Bloom e o Big Macintosh faziam parte da família Pear. Ah, e eles querem mais informação sobre isso. Pois a véia foi lá, jogou uma bomba dessas, e deixou eles sem mais nenhuma informação. E agora eles precisam ir mais a fundo. Daí a Tia Golden Elicious vai lá e fala pra eles irem num tal de... Calma aí, deixa eu ler o nome dele. Burnt Oak. Pois ele era o melhor amigo do pai deles. Então eles vão até esse cara. Então ele conta a história de quando o Bride Mac acabou sem querer derrubando uma caixa d'água inteira no pomar de peras. Então o pai da Pear Butter ia dar uma bronca nela, só que ele foi lá e assumiu a responsabilidade. E foi a partir desse momento que eles se apaixonaram. E daí eles vão até a Senhora Cake, que era amiga de infância da Pear Butter. Daí ela conta que quando as duas eram mais jovens, a Pear Butter ajudava ela na cozinha, mas em um dia que a Senhora Cake acabou flagrando ela e o Bride Mac num encontro. Mas ela não foi a única. Pois a vovó Smith também viu. E ela ficou muito brava com o Bride Mac. Daí corta pra uma cena onde eles já estão em outro encontro, e então eles começam a trocar presentes. E o presente da Pear Butter é uma música. Na qual ela fala que por mais que o amor dele seja proibido, ela sempre vai amar ele. Bem estilo Romeo e Julieta. E daí está na hora do Bride Mac dar o presente dela. Daí ele mostra que ele fez um desenho numa pedra com as quilomarques deles. Mas aí depois mostra uma cena onde o pai da Pear Butter falou que eles iriam se mudar pra outra cidade. E a Pear Butter fica muito inconsolada. Pois assim ela teria que abandonar o Romeuzinho dela. E sim, eu tô chamando ele de Romeuzinho. Eu achei fofo, tá? E como os bons fofoqueiros que os três são, a Apple já que os irmãos dela vão até a prefeita de Ponyville. Pra saber como é que essa história terminou. E daí ela conta do dia que os dois se casaram. Porém, durante a cerimônia, o pai da Pear Butter aparece. E a vovó Smith também. E os dois na mesma hora acabam descobrindo sobre o romance dos dois. O pai da Pear Butter fica muito pistola, mas ela bate o pé e fala que vai continuar em Ponyville. E que ele podia ir embora sem ela. E ele só simplesmente some. Mas ao contrário do pai da Pear Butter, vulgo avô da Apple Jack, a vovó Smith é bem acolhedora com a Pear Butter. E depois de saber sobre toda essa história, a Apple Jack, a Apple Bloom e o Ben McIntosh vão até o pai da Pear Butter, que é aquele mesmo senhorzinho que tava vendendo geleia no início do episódio. E eles o levam até a vovó Smith, pra que os dois pudessem pedir desculpas. E o episódio termina com todos os cinco, contemplando a árvore que a Pear Butter e o Brad Mac plantaram no dia do seu casamento. Eu acho esse episódio simplesmente lindo, a premissa não é lá a mais original, pois vários livros, séries e filmes já retrataram esse assunto de amor proibido, mas isso não torna o episódio ruim. A única crítica que eu tenho a fazer, é que nesse episódio não explico o que aconteceu com os pais da Apple Jack, pra eles não aparecerem na série. Mas o episódio só foca em como eles se conheceram, e não o que aconteceu com eles depois. Na própria série tem várias evidências de que eles faleceram sim, só que de novo, aqui não é explicado como ou porquê. Mas tirando isso, eu acho esse episódio simplesmente lindo. E tanto os fãs quanto os críticos, tem muita razão em considerar esse como o melhor episódio de toda a série. E antes da gente finalizar o vídeo, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Pois o 100 mil está muito próximo. E bater essa meta seria o presente de aniversário perfeito pra mim. Então foi esse vídeo, tchau, até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.